Talvez esse primeiro vídeo do ano não vai despertar tanto interesse para você se você não for dentista. Mas eu, como endodotista, não podia deixar de fazer. Hoje eu vou falar sobre o equipamento de trabalho que eu tenho aqui no meu consultório, que me ajudou a resolver muitos casos clínicos que seriam impossíveis de serem resolvidos sem ele. Eu estou falando do meu microscópio odontológico operatório. Se você não sabe como que a gente usa o microscópio na odontologia, fica até o final desse vídeo, que eu vou te mostrar os detalhes da microscopia aplicada na odontologia, o desafio de atender com ele e os benefícios do uso da microscopia na odontologia. E aí pessoal, meu nome é Mônica, eu sou uma dentista na web, e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho do microscópio. Se você é dentista e está em dúvida se compra ou não compra o microscópio, Eu acho que esse vídeo vai ser bem útil para você tirar essa dúvida. E se você não sabia que dentista também usa microscópio, já se inscreve no canal, já deixa seu like para você aprender mais sobre a sua saúde bucada. Eu comprei o meu microscópio na época que eu estava fazendo especialização em endodontia, há 11 anos atrás. Mas a microscopia operatória odontológica já tem muito tempo que é usada. Ela se tornou mais comum nas décadas de 1980 e 1990. O microscópio foi inserido na odontologia para fazer casos realmente mais complexos. Mas quem se beneficiou mais com a microscopia com certeza foi a endodontia. Principalmente a endodontia microcirúrgica. Usando o microscópio a gente consegue visualizar detalhadamente partes do dente que a gente não conseguiria visualizar. Por exemplo, a embocadura de um canal calcificado, uma lima fraturada, uma trinca dentro de um canal, identificação de canais excessórios, restos necróticos de polpa dentária que a gente tem que limpar na hora de fazer o tratamento de canal. Fazendo com que a gente não tenha o risco de deixar para trás resquícios que poderiam fazer com que prejudicasse esse tratamento de canal no futuro. O microscópio vai conseguir fazer uma visão ampliada de toda aquela estrutura dental que a gente está tentando visualizar. Então a execução do trabalho vai ser muito mais precisa. E vai facilitar muito mais o trabalho do dentista, fazendo com que o trabalho também fique mais eficiente. O microscópio pode ser utilizado em diversas áreas da odontologia. Para diagnosticar, por exemplo, para procurar uma trinca, para procurar canais acessórios. E uma série de outros fatores que provavelmente, talvez o dentista não conseguiria identificar a olho nu. A aplicação do microscópio operatório também é muito importante em procedimentos cirúrgicos. Porque a gente acaba fazendo uma cirurgia minimamente invasiva, auxiliando até no pós-operatório do paciente. Isso reduz o desconforto pós-operatório, acelera a recuperação e melhora a satisfação do paciente. Existem diversos tipos de microscópio. E ele não é muito pequeno, não. Eu não fico transportando ele para lado nenhum. Ele fica aqui no consultório mesmo. Mas existem microscópios que são de mesa. Ele é um equipamento mais complexo. Então, não é portátil. O meu microscópio é o que tem umas rodinhas aqui. Ele não é muito pequenininho, não. Ele é meio desajeitado. Para você ter uma noção do tamanho do microscópio, eu tenho 1,73m. Então, ele deve ter o que? Sei lá, 1,50m por aqui e tudo. E ele se ajusta, olha. Ele se ajusta dependendo do tamanho do paciente, da altura que você quer colocar a cadeira. E ele não é um equipamento muito pequenininho. Então, se você quiser um microscópio, você tem que ter um mínimo de espaço dentro da sua sala clínica para você instalar ele. Dois mil anos depois. Essas duas coisinhas que a gente coloca no olho são as oculares. E essa parte aqui é onde a gente coloca a cabeça do paciente para a gente conseguir visualizar o dente. Muitas pessoas devem ter passado pela cabeça. Mas e aquelas lentes que os dentistas usam na cabeça, colocam no óculos e tudo? Aquilo não é microscópio. Aquilo são lentes de aumento. As lentes de aumento, elas aumentam até seis vezes. O microscópio chega a aumentar de 25 a 40 vezes mais a imagem que está sendo visualizada. Então, isso permite uma visualização muito maior do que uma lente convencional ou até mesmo alguma lente mais potente. Mas não se compara a visualização com o microscópio. Além disso, a visualização com a lente, ela cansa um pouco a vista. Porque ela vai ser como se fosse um óculos com uma lente forte que você está usando. Já o microscópio, não. A gente pode usar horas e horas o microscópio. Ele não força a vista. Ele não vai deixar a vista cansada. Além disso, as lentes de aumento, elas vão ser desconfortáveis também porque elas são pesadas. Você vai colocar na cabeça, nos olhos. Então, ela vai se tornar um equipamento pesado na hora de trabalhar. Se você tiver que trabalhar uma hora, uma hora e meia em um paciente. Já o microscópio, não. Ele é mais ergonômico. Você consegue ficar em uma posição mais confortável e você pode atender horas e você acaba não se cansando tanto quanto se você estivesse forçando com uma lente de aumento. Apesar do microscópio ser um ótimo equipamento. Um equipamento que não tem como substituí-lo em determinados casos odontológicos que a gente pega no consultório. Ele é um equipamento extremamente difícil de se trabalhar. Confesso para vocês que no início eu passei um perrengue para conseguir achar a posição de trabalho. Achar a focalização ideal para trabalhar. Mas nem por isso você deve desistir de ter um equipamento desse no seu consultório. Isso leva tempo, mas é como se você estivesse começando a trabalhar de novo. Você vai ter que ter persistência para conseguir trabalhar com ele. Não vai ser de uma hora para outra, não vai ser no primeiro paciente. Você vai ter que vir para o consultório, tentar visualizar outras coisas que não sejam dente. Para você conseguir pegar o jeito de trabalhar com o microscópio na boca de um paciente. A utilização do microscópio, além de melhorar os casos clínicos dentro do consultório, vai também melhorar a abordagem com o seu paciente. Você vai acrescentar mais credibilidade ao seu trabalho e isso eleva a confiança dos seus pacientes na hora de você fazer os seus procedimentos. À medida que a odontologia vai evoluindo, vai aparecer outros equipamentos muito melhores, muito mais avançados. Mas a incorporação da microscopia na hidrodotia já foi um grande avanço, principalmente para a facilitação do trabalho dos profissionais em determinados casos que no passado, infelizmente, não tinha como a gente tratar. Se você ficou com mais alguma dúvida sobre o microscópio, pode deixar aqui nos comentários que eu vou ter maior prazer de responder. Fique com Deus, beijos, tchau!